Na sereca da novinha, eu coloco a noite toda Na sereca da novinha, eu coloco a noite toda Eu de GPS 4, que só lances mandam Então se prepara, vou gozar na sua boca Então se prepara, eu vou gozar na sua boca Na sereca da novinha, coloca a noite toda Na sereca da novinha, coloca a noite toda Então se prepara, eu vou gozar na sua boca Então se prepara, eu vou gozar na sua boca Na sereca da novinha, coloca a noite toda Tem, tem o de par, tem balantanes Tem a Jean, tem Red Label O de par, tem balantanes Tem a Jean, tem Red Label Que ela vem jogando a Jack e se, e se bata Peso que ela vem jogando a Jack e se, e se bata Tem, tem o de par, tem balantanes Tem a Jean, tem Red Label O de par, tem balantanes Tem a Jean, tem Red Label Que ela vem jogando a Jack e se, e se bata Peso que ela vem jogando a Jack e se, e se bata Peso muito louca, engraçada Aqui não é 17 Muito louca, engraçada Aqui não é 17 Tava, tava, uma sequência, sequência, sua piriguete Tava, tava, uma sequência, sequência, sua piriguete Tava, tava, uma sequência, sequência, sua piriguete Ligo, ligo o paredão Que é baile de rua Ligo o paredão Que é baile de rua Depois que bafora o lanço Ela quer sentar com a bunda Depois que bafora o lanço Ela quer sentar com a bunda Ela quer sentar com a bunda Depois que bafora o lanço Ela quer sentar com a bunda Tá, 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 me ligando E me manda mensagem Ela me liga Tá mandando mensagem Ela, 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 ela vai brotar pra me dar cheiroca mais tarde Taca fogo no balão Que eu vou sarrar a novinha do bundão 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 Que cara, que cara, fica dura Senta na venta, na picadora No, 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 no baile De rua Que cara, que cara, fica dura Senta na venta, na picadora No, 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 no baile De rua No baile De rua Não se prepara Vou gozar na sua boca Não se prepara Eu vou gozar na sua boca Na xereca da navinha Coloca a noite toda E se bota a piso No, 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 no O que é isso?